Bom dia, bom dia a todos, bom dia Eduardo. Bom dia. Queria que você falasse assim, desde a última vez que você esteve aqui, tem mais ou menos um mês, quase dois meses que você participou da coletiva, queria que você fizesse uma avaliação do seu desenvolvimento em relação à equipe, dentro de uma perspectiva em que quase toda rodada você perde um companheiro no meio de campo, no setor. Essa semana, possivelmente, o Tietchan não vai jogar por questões do cartão, é um companheiro que você já deve estar adaptado, e existe a incerteza, está treinando, mas existe a incerteza do também Lucas Fernandes não jogar. Queria que você fizesse uma análise da sua adaptação, mas a perda dessas peças que são importantes para o setor de criação do Botafogo. Faz um tempinho, dois meses que eu não falo, não gosto muito de falar, eu sou mais na minha, mas, cara, acho que a gente tem um grupo muito bom, tanto todos os volantes, meio campo, e isso, independente de quem joga ali, sempre vai estar bem preparado, e, assim, óbvio que a gente gosta quando tem uma sequência dos jogadores ali, mas acho que isso não afeta muito, não, e todos os jogadores trabalham para jogar, e a briga ali está bem difícil, mas é isso, cara, não tem muito o que dizer, todos que vão para dentro ali é sempre para dar o máximo, então a gente está sempre adaptado com todos o que a gente treina junto com todos os jogadores, né? Eduardo, em relação aos dois jogos, Botafogo e Fluminense, que são duas situações bem diferentes em relação ao Botafogo, no turno era praticamente outro time, só tinha o Gatito, você não tinha chegado? Só tinha o Gatito, praticamente o Cuesta, Enfim, eu quero saber em relação a isso, essa mudança e mudança também de perspectiva, vocês hoje, mal ou bem, com a conquista agora do Flamengo, e vai ter ainda a final da Libertadores da América, de dois clubes brasileiros, pode abrir um G8 aí, o Fluminense está brigando, hoje estaria na vaga de grupos e o Botafogo por uma pré-Libertadores, queria que você falasse um pouquinho em relação a esse jogo de agora, por conta do time que mudou muito, né? E essa perspectiva muito boa para o Botafogo tentar ir, briscar essa vaguinha numa pré-Libertadores, quem sabe? A gente teve essa mudança, né, do primeiro turno para o segundo turno em termos de jogadores, e a gente está bem, o time está bem, está bem entrosado, tem feito bons jogos, e a gente vai levar isso para dentro do jogo de domingo, porque a gente quer vencer, a gente tem nossos objetivos traçados, e a gente vai em busca deles. Eduardo, bom dia. Além de tudo isso, o Botafogo e o Fluminense é um clássico muito grande, ontem a torcida do Botafogo, em poucas horas, comprou todos os ingressos a elas, desde nada. Como isso entra na semana de trabalho aqui também, como motivação para o grupo? Não, é normal, cara, que todos os jogos, independente de ser clássico ou não, a gente trabalha muito forte durante a semana para poder estar bem dentro do jogo, e não influencia em muita coisa, não. Óbvio que clássico é clássico e a gente quer ganhar, mas a gente tem nossos objetivos e a gente, todos os jogos é uma final para a gente, né, então a gente tem isso traçado, os três pontos aí em todos os jogos. Agora, falando especificamente de você dentro do campo, analisando seu mapa de calor, você não é exatamente aquele meia central, está até longe disso, muita dinâmica. como você avalia a sua função hoje dentro desse time do Botafogo? Ah, cara, eu faço ali várias funções durante o jogo, tanto defensivamente como ataco também, posso estar fazendo, voltando para volante, então tem essa flexibilidade ali no meio campo, que isso ajuda bastante o trabalho do treinador também, a gente tem sempre feito tudo aí para estar ajudando a equipe do Botafogo. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Eu queria saber um pouquinho para você como é que vai ser enfrentar um ex-time, né, querendo ou não, o Fluminense, se for uma passagem talvez um pouco rápida ali, 2009, mas como é que é isso para você, de declarar um time que você já passou, por mais que tenha tido tanto tempo, enfim, isso muda de alguma forma ou é a mesma coisa? É, tem muito tempo. Só complementar, porque é um time dele, é o Carlos Eduardo para o Eduardo, né, que foi o jogo lá. Não, quem jogou lá foi o Carlos Eduardo, que era o Eduardo. Não, não, era muito jovem, né, tinha 18 para 19 anos, tenho gratidão pelo Fluminense, pelo período que eu passei, foi pouco tempo, mas tenho gratidão, mas agora eu visto camisa do Botafogo e vou fazer de tudo para vencer o jogo de domingo. E o que mudou do Carlos Eduardo para o Eduardo? Ah, bastante coisa, né, bastante coisa. Eles passaram aí 13, 14 anos, então mudou bastante coisa, já consegui criar uma maturidade, uma experiência com o passar dos anos. Deixa eu tirar uma dúvida para você, você jogou no Maracanã já? Joguei, fiz o meu primeiro gol lá, como profissional. Então, é porque eu estava dando uma olhadinha, no elenco, inclusive o próprio Luiz Cacho, o Tiquinho, o Marçal, essa turma nunca jogou no Maracanã, e vai ser a primeira vez no Luiz Cacho. Você que fez um gol lá e sabe como é que é, a turma já comentou alguma coisa, o Maracanã, ou é um campo normal como o outro qualquer? Não, não, quando inicia o jogo é um campo normal, mesmo campo de treino ou de jogo, é a mesma coisa. No momento que está ali, inicia o jogo, o foco é total no jogo, e a gente nem lembra muito estar no Maracanã, ou no Murumbi, ou outro estádio assim. Agora, emendando sobre o tabu, cara, vocês nos últimos 12 jogos contra o Fluminense, vocês ganharam só um jogo que foi com gosto amargo para caramba. ganharam o jogo no Campeonato Carioca, você não estava aqui, dois gols do Erisson, o Cano fez um gol no final, tirou o Botafogo, no caso da disputa da decisão. Como é que é esse tabu contra um time aí que muita gente considera que é um time que tem o futebol melhor jogado do futebol brasileiro? Esse tabu pode cair no domingo, Eduardo? É um time muito bom, né? A gente vai fazer de tudo, se Deus quiser, para o tabu ser quebrado sim, porque a gente trabalhou bem a semana, e vamos com tudo. Eu reparei, eu estava vendo aqui o campo, tem umas marcaçõezinhas, umas linhas um pouco quadriculadas, mas diferente, uma marcação diferente, dá para ver ali. Queria que você explicasse um pouquinho o que é essa marcação, para que ela serve. Ah, se eu explicar, eu estou ferrado. Eduardo, só para finalizar, o Lobo falou sobre a questão de ser um jogo especial por conta do tabu, mas também é especial sempre porque é o clássico, né? E eu, pelo menos, acho assim, que para nós, quando tem um clássico, é algo especial, existe uma preparação, mas existe também, psicologicamente, algo que vocês costumam fazer, você que já é um profissional, já passou por muitos lugares, costuma ter uma preparação especial para esses jogos? Não, não, não tem essa preparação especial, acho que para um jogador profissional, a preparação é diária, não tem como você não fazer as coisas certas durante a semana e chegar no jogo, querer correr 90 minutos, com o futebol intenso hoje que está. Então, é uma coisa que a gente tem que ir fazendo durante a semana, mas assim, especial, especial para o clássico, é óbvio que é um clássico e todo mundo quer ganhar, mas nada de diferente de outros jogos, assim, que a gente tem bem isso na cabeça que todos os jogos é importante, então, vai jogar contra o primeiro, contra o primeiro é uma importância, vai jogar contra o último também é uma importância muito grande, então, o Campeonato Brasileiro é muito disputado e cada ponto é importante, então, cada ponto para a gente é uma final. O foco hoje é a G8 mesmo, brigando na Libertadores? É, a gente está com esse foco, sei que tem aí a Sul-Americana também, mas o nosso foco é entrar e, cara, fazer os três pontos e chegar no final do campeonato, ver, deu o G8, não deu, mas a gente trabalha nesse foco. Oi, Oi. Saideira, saideira. Terceira saideira, né? Tá igual o... que nem bebendo, né? Mas é sobre o jogo contra o Fluminense, vai fechar o ciclo de cinco jogos, ou melhor, o jogo contra os cinco primeiros colocados e justamente contra os outros quatro, Flamengo, Corinthians, Atlético-Aranense, Atlético-Aranense não, Flamengo-Corinthes Internacional e o outro me fugiu a cabeça agora, mas foram quatro derrotas. Como fazer para, de repente, mudar isso, esse retrospecto? É, o trabalho, o trabalho, a gente quer ganhar todos os jogos, a gente vai para todos os jogos nessa intenção dos três pontos. Fizemos bons jogos contra essas equipes, acabamos não ganhando o jogo, mas é com o trabalho que a gente muda essa situação. 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 A gente muda essa situação.